Música Vai do pique, vai do pique Vai do pique Bora, 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 bora Ele é um ganhador, já continua a live Convidamos o atleta no corner vermelho, representante da equipe, cabeça Muay Thai, na categoria até 60 quilos, Victor. Convidamos o atleta no corner vermelho, representante da equipe, cabeça Muay Thai, na categoria até 60 quilos, Victor. Convidamos o atleta no corner vermelho, representante da equipe, cabeça Muay Thai, na categoria até 60 quilos, Victor. Convidamos o atleta no corner vermelho. Convidamos o atleta no corner vermelho, representante da equipe, cabeça Muay Thai, na categoria até 60 quilos, Victor. Ao centro. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 O que é isso? 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 Sem instrução, professor Sem instrução 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 O que é isso? 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 O que é isso?